É notícia em dois minutos. As novas regras do programa do Imposto de Renda 2022 serão anunciadas pela Receita Federal nesta quinta-feira, dia 24. A Receita Federal vai anunciar também a data de início de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2022, ano base 2021. O evento será transmitido a partir das 11 da manhã, ao vivo, pelo canal do Ministério da Economia, no YouTube. O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a prorrogação por 60 dias do emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à Polícia Federal na terra indígena Nonoay, no Rio Grande do Sul. A ação objetiva é prestar auxílio nas atividades e nos serviços indispensáveis à preservação da ordem pública e da integridade das pessoas e do patrimônio. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento entrega nesta quinta-feira, dia 24, escrituras de imóvel rural para 163 agricultores familiares que, por meio de financiamento subsidiado, adquiriram lotes da Fazenda Uruanã pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário Terra Brasil. O evento ocorrerá no município de Chorozinho, no Ceará. Esta é a primeira etapa de iniciativa na Fazenda Uruanã. Até dezembro de 2022, serão atendidas 595 famílias com compra do imóvel rural, somando mais de 2 mil pessoas beneficiadas pelo programa e totalizando um investimento de mais de 55 milhões de reais. Cada família está adquirindo lotes individuais de aproximadamente 16 hectares. da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. É notícia em dois minutos.